Música 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 Vamos ver aqui o que tem né meu Uma hora depois Acabei de ganhar uma almofada Da Nuvem Geek mano É uma loja virtual que vende vários produtos Clash Royale também tá lá E olha o que tem aqui atrás Mago Elétrico Ah moleque, Nuvem Geek me mandou Essa almofada me mandou também Aqui ó Duas miniaturas aqui mano Que vai fazer parte do meu cenário O Super Homem E o Batman rapaziada Esses daqui vão lá pra trás pro meu cenário E a almofadinha também É lógico rapaziada Então o link do Nuvem Geek Tá aqui na descrição Já não vacila E já clica lá pra dar uma olhada Tamo junto e bora pro vídeo Música E aí Clashers, beleza? Brana Clash na área Mais um vídeo pra vocês Galera é o seguinte Estou voltando rapidinho aqui Porque é o seguinte É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Nós vamos agora tentar finalizar este desafio Que é o desafio da estratégia de Halloween Nós estamos 8 barra 2 Ou seja, não está nada muito bom E nada muito ruim Tá meio termo Vamos jogar a última partida agora Ganha ou perde Não tem outra escolha Vou coletar também o baúzinho ali Mas antes eu quero fazer Um acordo Um desafio com vocês E se vocês gostarem da ideia Eu posso começar a fazer Já a partir do próximo vídeo Bom, eu vou deixar aqui em cima Nos cardzinhos A seguinte proposta Você acha Que eu devo premiar os inscritos Toda vez que eu bater uma meta Ou cumprir um desafio Ou fechar um desafio Comenta lá em cima Clica lá em cima E participa Clica lá nos questionários E escolhe Sim, você deve premiar os inscritos Por cumprir as metas Do canal E também Do Clash Royale Se eu cumprir Fechar um desafio Clássico Um desafio Um grande desafio Um desafio da estratégia Um desafio do Tudal Qualquer coisa Eu vou falar pra vocês Galera, tá valendo Se eu fechar esse desafio hoje Vocês vão ganhar Um Gift Card É isso galera É assim que vai funcionar E pra comemorar isso É o seguinte Como a gente não tinha combinado isso antes Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui O desafio da estratégia de Halloween E se eu fechar Se eu fechar Eu vou comprar aqui Dois baus mágicos Dois baus mágicos Eu ia comprar um Mas eu compro dois baus mágicos Pra gente poder aqui Abrir juntos O que vocês acham? Já comenta aqui embaixo então O que você acha? Mas antes de tudo Antes de tudo De eu começar a jogar E tem quem sabe Abrir aí O baus mágico Já comenta aqui embaixo O que você achou dessa ideia Deixa Explode Estoura Chuta o like Aqui nesse vídeo Pra eu poder saber Que vocês gostaram da ideia E estão curtindo Os novos vídeos Do canal Bruno Clash Então estoura 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 o like Agora Pra eu poder saber Beleza? E é claro Não perca os vídeos Do canal Bruno Clash Galera Todo dia As duas da tarde Tem um vídeo novo E a noite De repente tem um vídeo extra Seis horas Sete horas Quem sabe Tudo vai depender de vocês Galera Bom Mas é o seguinte Pra isso Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder mais nada Aqui do canal Beleza? Meta de Cinco mil likes Nesse vídeo E se você der like No vídeo É claro Você já sabe Você vai ter Aquela sorte gigantesca E na hora que você Completar um desafio Ou acordar de manhã E for aqui Nesse botão de missão E clicar Nesse baú Você vai ganhar Uma carta lendária Meu Deus do céu É a sorte Da carta lendária Que eu tô dando Pra vocês agora Eu tô transmitindo Sorte pra vocês Da carta lendária Beleza? Então tá valendo É isso aí galera Bom Tá valendo Então é isso Combinado Já se inscreve no canal Deixa o seu like E comenta aí Se você curtiu A ideia dos desafios Não esquece Responder o questionário Agora chegou a hora Vamos lá Vamos cumprir a minha parte Também né galera Vamos cumprir a minha parte Que agora é jogar A última partida E eu espero sinceramente Que eu ganhe Essa última partida E tenha que comprar Os dois baús mágicos Vamos lá? Beleza Então vamos coletar aqui O balão Coletamos o balão E vamos para A última partida Balão Carta épica Agora 8 barra 2 É a última partida Aqui agora Ao vivo galera Meu Deus Já tô até preocupado Mano Tô até preocupado Meu amigo Tá gravando aí produção Meu Deus do céu Tá gravando Beleza Relâmpago Ou flechas Mano Relâmpago Ou flechas Tá Relâmpago Mano Relâmpago Mago elétrico Ou Mini P.E.K.K.A Mago elétrico Mano Que eu não sei o que vai vir Mago elétrico É bacana Bom Gigante Ou Valkyria Gigante 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 Mago De gelo Ou Eu demoro muito Mano Eu demoro muito Molecada Eu demoro muito Mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai dar Para fazer aqui Molecote Temos o gigante Vamos rodar nosso deck Com o espírito de gelo E vamos ver o que a gente tem aqui Para poder fazer aí Uma possibilidade Vamos colocar tudo aqui Vamos colocar tudo aqui Vamos lá Vamos lá Isso aí Vamos lá Beleza Acho que vai dar bom ali Provavelmente Será que ele tem flechas Soltou a flecha antes Meu Deus do céu Ele soltou a flecha antes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu rodar aqui meu deck Deixa eu botar minha princesa aqui Agora a gente tem que se segurar ali Porque ele não levou A gente não conseguiu levar ali do outro lado Né mano Então A gente tem que ver o que vai pegar aqui Vou deixar estourar Porque não adianta Ele vai estourar Então vamos colocar agora Os guardas agora Agora beleza Vai Vamos lá Destroiei mano Destroiei mano Pelo amor de Deus Tá Estamos com uma pequena vantagem Estamos com uma pequena vantagem Vou colocar aqui nosso barril de esqueletos E vamos ver o que vai dar Vamos ver se a gente consegue Finalizar ali Opa A princesa Boa 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 Beleza Tá Vamos lá Conseguimos levar ali Conseguimos levar ali Conseguimos Vou colocar meu gigante aqui Só pra não dar dano direto Na nossa torre E vamos ver se a gente consegue aí Fazer um combo Eu vou deixar ali Dar o dano ali Vou assumir aquele dano Não tem problema É agora É Tá Beleza 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 Ciruga 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 Tá Vou colocar a minha princesa do outro lado Pra finalizar Aquela Aquela torre né Tá bom Tá bom Beleza 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 Tá Eu tô com um gigante real também Que eu nem sabia que eu tava Mano Vamos lá Vamos lá Vamos montar aqui ó Agora é a hora É o Pedro PH Agora que eu vi que é o Pedro PH Do faca na caveira Mano Vamos lá Vamos montar aqui Nosso Nosso ataque né Mano Vamos montar nosso ataque Vamos travar aqui Pra dar uma travadinha Nessa valquíria Pra dar mais uns danos ali né Princesa aqui atrás É Ele foi ligeiro Ele foi ligeiro Vamos colocar aqui Nossa Nossos guardas Vou colocar aqui ó Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Beleza Ai Ai Não 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 Ai Que raiva Viu mano Vamos colocar ali na frente Nossa Nosso giganteiro Nosso giganteiro mano Tá Beleza Vamos tentar travar aqui ó Vamos tentar travar aqui Vamos tentar travar aqui Vamos ver se nosso gigante Consegue dar dano lá né Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falta mil mano Falta mil Vamos colocar nosso esqueleto Beleza 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 Tá Beleza 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 Ai Quase 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 Vamos dar relâmpago ali Vamos dar relâmpago ali E agora é a hora do gigante real Né mano Agora é a hora do gigante real mano Vamos ver se vai dar Vai gigante Vai gigante Vamos gigante Vamos gigante Mais um Mais um Mais um Mais um... Nossa, mano, mentira. Nossa, mano, mentira. Roda, 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 roda. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, mentira. Nossa, mentira. Puta c... Eu não acredito, mano. Não acredito. Não acredito Não acredito E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista, conquista e adiça As medidas que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me